Companheiro Nilson Isaías Pegorini, do Lions Clube Curitiba Batel, para falar em nome dos presidentes eleitos e empossados neste momento. Aprezado companheiro João Silva dos Santos, presidente da região Alfa. Aprezado companheiro Edinor Antônio Mariô, governador do Distrito LD1, saudando-vos, saúdo os demais membros da mesa já nominados. Aprezados companheiros, companheiras, domadoras, leos, amigos e amigas. Falo em nome de todos nós, presidentes que estamos hoje sendo investidos na responsabilidade do serviço de coordenação dos nossos clubes. E agradeço a presidência e diretoria da região Alfa pela honra deste convite ao pronunciamento. Antes de tudo, nós, novos presidentes, queremos agradecer aos nossos pares a confiança em nós depositada. Muito nos esforçaremos para honrar essa confiança e não decepcioná-los. Imagino que o que se passa com os demais companheiros e companheiras que assumem hoje a presidência de seus clubes é o mesmo que aconteceu comigo e que, de certo modo, é muito humano e normal. Tentei adiar o quanto possível este dia e sempre me perguntava por que eu não posso ser mais útil nos bastidores, nas ações diretamente desvoltadas ao trabalho comunitário. Esse trabalho de gestão do clube não vai consumir meu precioso tempo e, em consequência, limitar minha ação social? Não só no Laios, mas em toda a minha vida, procurei evitar cargos e poderes, sempre me identifiquei mais com a militância. Se hoje, conscientemente, nós, novos presidentes, assumimos a coordenação destes valorosos clubes, o fazemos na dinâmica de humildes servidores. A exemplo de grandes homens e mulheres, grandes líderes de povos e comunidades, sejamos, sim, fortes e abenegados servidores. Só assim seremos pessoas que agregam e somam. E queiram vocês, companheiros, companheiras de diretoria e demais membros de nossos clubes, nos vigiar, nos cobrar e também criticar, para que nossas gestões sejam amistosas de fortalecimento dos respectivos clubes, bem como das demais instâncias do Laios Internacional, para que nossas gestões sejam de resultado e de boa governança. Muito pobres seríamos nós, novos presidentes e novas diretorias, se tudo de nós dependesse. Mas temos a convicção de que, ao contrário, somos fortes, porque contamos com companheiros e companheiras e com equipes, com visão, mente e coração abertos e sensíveis para as grandes causas humanitárias e de desenvolvimento humano, comunitário e social. Hoje, nossos clubes estão em novo patamar de entendimento, de projetos e de encaixamento. Superamos o velho e frágil paradigma de atuação, meramente assistencialista e de filantropia. E avançamos para projetos de maior envergadura. Projetos duradouros de desenvolvimento comunitário, de geração de renda, de proteção ambiental, de defesa de direitos humanos, de emancipação de categorias sociais marginalizadas e excluídas, de promoção da educação, da cultura, da arte e do esporte. Projetos e ações de combate à corrupção e de todo tipo de más condutas sociais e políticas. O Lions hoje se alinha às grandes causas globais promovidas e monitoradas pela Organização das Nações Unidas, tais como as metas de desenvolvimento do milênio, o Pacto Global e, agora ou logo mais, as metas de desenvolvimento sustentável. A experiência dos últimos anos nos mostra que o caminho do êxito para nossos clubes e para o Lions como um todo é o da parceria. Precisamos fortalecer as parcerias, primeiro entre nós, entre nossos clubes. Mais que colocar a marca deste ou daquele clube, precisamos juntos colocar a marca, a visibilidade do Lions. Tal visibilidade será a consequência da nossa presença e atuação junto à sociedade. As instituições educacionais e do terceiro setor, as empresas do setor produtivo e de serviços e até o governo, querem a nossa parceria, porque reconhecem nossa idoneidade, sabem do nosso ideário, da nossa capacidade de alavancar ações, da nossa capacidade de mobilização. Junto com o grandioso clamor das ruas e praças, das manifestações por um novo Brasil e um novo tempo, unamos-nos entre nós e juntemos-nos ao grande movimento, erguendo nossas bandeiras por um mundo melhor, mais justo e solidário, mais harmonioso e pleno de vida. Que o Senhor Deus nos abençoe nesses propósitos. Muito obrigado, parabéns a todos e a todas. Viva o Lions! Aplausos Aplausos Aplausos